Bom dia, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória. Dia de grandes provisão de bênçãos da parte de Deus para a sua vida. Seja muito bem-vinda, alegre o seu coração, ergue a sua cabeça, firma os pés na rocha, mãos abençoada, cabeça ungida e coração firmado no Senhor. Alegra o seu coração, é um dia de grandes bênçãos. Inicia esse dia já profetizando o seu milagre, escrevendo abaixo do seu pedido de oração a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória. Assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus na sua vida será de grandes vitórias. Eu tenho a palavra da parte de Deus para compartilhar o teu coração neste dia. dia. Mas antes de nós estarmos meditando na palavra deste dia, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora. Ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco. Deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração. Nos ajude a chegar a concluir, bater a meta dos 100 mil inscritos em nosso canal. Convide o máximo de pessoas que você puder, assim você estará sendo fonte de vida, para que centenas e milhares de pessoas sejam alcançados por este momento de palavra mais oração e tenha o resultado de vitórias em sua presença da parte de Deus. Vamos meditar na palavra deste dia. Jeremias capítulo 17, versículo de número 14. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvo. Essas palavras falam no profundo do nosso coração. Cura-me, Senhor. Pedido de cura é um pedido em que muitos têm feito diariamente. Quem sabe você está aí dizendo, Senhor, me cura. Cura-me, Senhor, deste vício. Cura-me, Senhor, desta enfermidade. Quem sabe você está intercedendo por alguém que precisa, que carece urgentemente de uma cura, porque foi desenganado, desenganada pelos médicos. Os laudomédicos comprovam uma enfermidade que na ótica humana não tem cura. É impossível sobreviver, resistir a esta enfermidade. Mas eu quero lhe dizer que o Deus da Bíblia é o Deus do impossível. É o Deus das causas impossíveis. É o Deus que faz o que é impossível, tornar-se possível ser. Porque quando nós clamarmos, cura-me, Senhor, nós temos que ter fé e acreditar que Ele vai nos curar, que Ele vai nos sarar de todos os males. E o texto também diz, salva-me, serei salvo. Como ser salvo? Como ser salva? Entregando sua vida ao Senhor. Entregando seus caminhos ao Senhor. Obedecendo a sua palavra, mandamentos, estatutos, ordenanças, princípios, suas leis. Seja fiel a Deus. Siga nos caminhos do Senhor. Porque Ele é o teu louvor. Ele é a tua esperança. Ele é o teu Deus. É Ele que te sustenta. Ele que te guarda. Ele que te livra. Ele que te abençoa. É Ele que cuida da tua história. E Ele está dizendo nesta manhã que Ele tem grandes vitórias para lhe entregar. É preciso resistir à aprovação. É preciso resistir à luta. Diante do problema, erga a cabeça e persevera. Luta, acredita, confia. O Senhor vai te socorrer. Curas vão acontecer nesta manhã. Salvação vai acontecer nesta manhã. Livramentos vão acontecer nesta manhã. Porque Deus está ouvindo o seu clamor. A sua oração. A sua petição. E nós vamos clamar a Deus juntos agora. Vamos levantar um clamor ao Senhor em oração. E a presença de Deus vai te envolver neste dia. Vamos orar agora. É momento de falar com Deus. Senhor Deus e Pai. Eu intercedo por cada pedido de oração agora. Eu intercedo por essas vidas que estão angustiadas. Clamando. Eu intercedo pela vida desta mulher que precisa de uma cura urgente. Um milagre em sua vida. Um milagre que só o Senhor pode fazer. E através desta corrente de oração eu clamo, Senhor. Que a minha voz venha alcançar os céus. E que através desta oração o Teu poder venha tocar na vida desta mulher agora. Arrancando este mal pela raiz. Arrancando esta enfermidade pela raiz. Eu intercedo agora por este homem. Que está enfrentando as maiores lutas de sua vida. A ponto de entrar em desespero. A vontade de largar tudo e somir. Mas o Senhor está cuidando de tudo. Eu intercedo agora por este homem que está preocupado porque a empresa está para fechar as portas. Eu te peço, meu Deus. Eu te peço, meu Deus. Restaura. Levanta de novo o negócio do Teu filho. Prospera. Supre. Entra com provisão, meu Deus. Eu intercedo agora por este homem. Eu te peço, meu Deus. Eu te peço, meu Deus. Eu te peço, meu Deus. Eu te peço. Eu abençoo agora pelo poder da presença de Deus. Eu abençoo os filhos. As filhas. Eu abençoo este casamento. Eu abençoo este casal agora. Esta família. Eu abençoo cada um dos Teus filhos nesta manhã. Receba a tua vitória e o teu milagre Seja abençoado ou abençoada agora Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém e amém Você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama E não se esqueça Que palavra mais oração O resultado é vitória O resultado é vitória